Disposição não falta, então hoje eu vou buscar No meu pigente Jesus Cristo é o dono do lugar Destrava em quadra boa, porque é o ano da mudança Só papo de milhão garante o leite das crianças Resta na ilha de cara, jureira internacional Com vários jogadores, as piranha passam mal De jet ou de lanche eu passei de rame blindado Foi quando eu encontrei o bloco do cartão clonado Manda descer bebida, porque hoje eu tô boladão Bateu maior saudade dos amigos de questão Liberdade pro mano, é o que o nosso bonde pede E quem patrocina o bonde é o moleque 157 Tô bem na foto, tô suavão Gastando e debochando da cara dos alemão Eu quero aqui se foda, só quero curtir minha vida Vou curtir carma gostosa do baile da favorita Tô bem na foto, tô suavão Gastando e debochando da cara dos alemão Eu quero aqui se foda, só quero curtir minha vida Vou curtir carma gostosa do baile da favorita Tô bem na foto, tô suavão Gastando e debochando da cara dos alemão Eu quero aqui se foda, só quero curtir minha vida Vou curtir carma gostosa do baile da favorita Tô bem na foto, tô suavão Gastando e debochando da cara dos alemão Eu quero aqui se foda, só quero curtir minha vida Vou curtir carma gostosa do baile da favorita Tô bem na foto, tô suavão Gastando e debochando da cara dos alemão Eu quero aqui se foda, só quero curtir minha vida Vou curtir carma gostosa do baile da favorita Amorita